Eles tão destruindo a mansão E o Peco tá assim, né? O que foi, Peco? Eu vou começar o vídeo Quem vai começar o vídeo comigo? Que isso, é revolta Gente, você tá revoltado com o que? Você acabou de comer Você quer me dar uma olhinha comigo? Posso me dar uma olhinha? Por gentileza Oi, gente, tá começando mais um vídeo Aqui no canal E hoje eu vou lá na mansão e vou levar vocês comigo Mas antes eu tô aqui brincando com o Pepinho Porque ele não tava deixando eu começar esse vídeo Basicamente é isso Se você gosta de vídeos na mansão, deixa um like Se inscreve no canal pra não perder nada E bora O que acontece é que Rafa e Luiz não estão lá na mansão, tá? Nossa, um balão de remédio do Peco aqui Eles não estão lá Mas eu tenho que ir lá resolver algumas coisas seríssimas Lá no computador do estúdio Então eu vou lá, dou uma bisoiada e mostro pra vocês Pepinho acabou de almoçar Esse animal aqui, ó Olha pra cá, Peco, olha pra câmera Peco, olha pra câmera Ele acabou de almoçar e tá revoltado Querendo brincar de bolinha Claro Mas é hora do cochilo, Pepo Bom, tempo de hoje Tá nublado, né? Deu um solzinho aqui agora Então eu vou aproveitar antes que chova Vou lá na mansão, gente Bora Chegando aqui na mansão Tá em obra ali, ó Ai, cara Eu tenho outra obra aqui atrás Mas a verdade Às vezes parece que eles estão destruindo a mansão, sério Eu olho e penso assim Cara, eles estão destruindo Tá acabando Não vai surgir nada novo, sabe? Coloca as coisas de volta Coloca os pisos Porque parece que tá assim Tudo destruído Tudo destruído Olha, eu penso Vocês estão destruindo tudo Olha só como tá Eu fico pensando Devolve, devolve as coisas Mas tudo bem Porque vai ficar pronto Vai ficar lindo, entendeu? Sabe aquele meme Que as pessoas colocam Quando eu tô no salão Assim, ah, primeiro você fica feia Pra depois ficar bonita Então tá acontecendo isso com a mansão, entendeu? Primeiro ela vai ficar feia Como ela tá agora Lágrimas Pra depois ela ficar bonita E a minha fica bonita mesmo Vai ficar show Mas não me desespera Porque eu não gosto de obra Eu não sou acostumada com obra Eu nunca gostei Então se você gosta de obra Tem gente que gosta Comenta aqui Porque Rafa Lurie gosta e gosta Mas eu, gente Traumas, não gosto Cheguei aqui, ó Vou fazer alguns trabalhinhos por aqui Daqui a pouco volto com vocês Vou aproveitar que eu tô aqui Vou fazer um tour pra vocês Desse estúdio aqui Acho que muita gente já conhece Mas muita gente fala assim Aparece nos vídeos, né? Aparece a porta assim Escrito spoiler É um riscado, né? E aí as pessoas falam Ah, o que que tem nessa sala? Eu tô pensando, gente Será que vocês não acompanham O Instagram e tudo? Porque a gente sempre mostra E de vez em quando A gente grava aqui também Mas eu vou fazer um tour bem rapidinho Porque tá bem bagunçado Mas só pros curiosos, entendeu? Que é tipo O estúdio secreto aqui da mansão Ó, aqui tem os computadores Que vocês já viram, né? Aí aqui tem quadros Tem a placa de um milhão Mais decoração do YouTube ali Câmeras Câmeras, câmeras Conta da Rafa E câmeras Basicamente é isso Aqui tem um quadro Que eu não posso mostrar muito E é isso A gente não entra muito aqui Porque aqui tem muita coisa sensível Então tem os computadores Tem câmeras Então a gente fica com um pouco de medo Às vezes de quebrar alguma coisa Quando a gente tá correndo Quando a gente tá gravando Então a gente evita entrar aqui Mas é aqui que tudo acontece, né? Os vídeos sobem daqui Às vezes a gente vê muitos vídeos aqui Quando a gente quer comprar alguma coisa na internet A gente vem aqui Basicamente é um lugar muito importante na mansão A gente não mostra muito nos vídeos Por conta disso Porque ele vive bagunçar Ele já esteve melhor A gente organizou há pouco tempo Mas não rolou não Não rolou de manter, né? E é isso, mas quando tem live Quando tem vídeo jogando Ráfugas gravam aqui Então não é nada, tipo Que vocês não conheçam É porque muita gente me pergunta Quando vê aquela porta spoiler, ó Vou mostrar pra vocês A galera vê isso aqui e fala O que foi ali? O que foi nessa porta? É um estúdio, gente É isso que eu acabei de mostrar pra vocês Fez um salpicão pra mim Não está bonito, porém Está gostoso Tem batata palha, gente Tudo que tem batata palha É maravilhoso, né? Daí eu sentei aqui pra comer Com esse som ambiente De obra E aí eu lembrei que eu comecei o vídeo Naquele cenário ali, ó Com as cadeiras em cima do sofá E aí eu já sei que vai chover De comentário me perguntando Por que que as cadeiras estão ali E é porque um certo cão Sobe no sofá Quando a gente não tá olhando Então como eu tô sozinha em casa hoje Ele sobe aqui, ó Quando eu tô lá em cima do estúdio Ou eu tô trabalhando Porque eu fico muito tempo Na frente do computador E esse animal aqui Esse animal fofinho Ele sobe no sofá Ele fica exatamente assim Só que no sofá, entendeu? E a gente não quer Porque é uma zona proibida pra ele Eu tava aqui escovando meu dente E eu lembrei que eu testei uma coisa esses dias Eu queria muito mostrar pra vocês E perguntar se vocês conhecem Principalmente as cacheadas Eu testei isso aqui, ó Calma Isso aqui você olha e você pensa É um sabonete Mas não Isso aqui é um leave-in em barra Eu testei isso Eu só testei uma vez E é legal porque ele tem um buraquinho aqui Ele já vem com um buraco aqui Daí eu vou apertando o cabelo E vou descendo pra finalizar Eu usei uma vez só Eu tava lá na mansão Eu levei pra testar depois de um desafio E assim, gente Eu gostei da primeira vez Mas eu achei ele bem levinho É dessa marca aqui, ó Arte dos Aromas Eu comprei no Amazon Eu acho que é lá, Amazon Poconut de Carité Controlo Freeze Para pentear e desembarassar Realmente eu consegui desembarassar meu cabelo com isso E eu fiquei bem surpresa Mas eu não senti que durou muito a minha finalização Só que isso já acontece com outros cremes Que eu costumo usar, assim Então eu achei uma boa opção Pra quando a gente vai viajar, sabe? Eu vou testar mais ainda pra ver Pode ser que eu tenha feito alguma coisa de errado Eu vou pesquisar Mas eu queria muito deixar essa opção Porque, cara, o novo mundo se abriu, sabe? Eu acho que eu vou comprar shampoo em barra E condicionador também pra testar Pra quando for viajar Se Deus quiser, eu vou viajar muito nessa vida Eu não levar potes e mais potes de creme, né? Então, mas aí tem que funcionar também Então eu gostei desse aqui Mas eu confesso que eu queria que ele durasse mais um pouquinho A minha finalização, né? Achei que ficou bem leve Talvez numa viagem de praia Isso aqui seja perfeito Porque a gente vai lavar o cabelo todo dia mesmo Então é uma finalização leve Enfim, queria compartilhar com vocês essa dica E se vocês encontrarem em alguma farmácia Comprem Porque eu já tava querendo testar há muito tempo Tava procurando em várias farmácias Pra eu testar E encontrei em uma Não comprei Pois bem, ótimo Perfeito Maravilhoso Não comprei Depois eu voltei lá Não tinha mais Fui em vários outros lugares E não tinha E eu queria muito testar Eu tive que comprar na internet E aí demorou um pouquinho pra chegar Mas fica aí essa dica, gente Vou testar agora o shampoo e condicionador Que tem mais opções, tá? Tem outras marcas que fazem E aí eu queria saber se vocês conhecem Se vocês podem deixar aqui nos comentários Uma marca que você já testou Shampoo e condicionador Barra Que agora eu tô curiosa Eu quero testar isso Eis que dei um intervalo aqui no trabalho e tudo E tava aqui vendo algumas coisinhas Que eu quero comprar, né? Os meus desejos E cara, olha só Os meus desejos Que coisas aleatórias Eu falei assim Cara, eu preciso gravar isso pro vlog Porque são coisas completamente aleatórias Primeiro nós temos uma cadeira de escritório Eu preciso muito de uma cadeira, gente Muito mesmo Ainda eu tô pesquisando Tô pesquisando há meses Mas não vai ter como adiar isso Eu queria uma cinza A que eu tenho hoje é preta Mas eu tô de olho na cinza Enfim, gente Não sei o que farei Estou pesquisando, ó Essa aqui tá cara Eu não queria pagar esse vlog Eu queria que fosse mais barata Já encontrei um preço mais barato Mas enfim, eu gostei muito dessa Ih, uma coisa nada a ver Cápsulas de café alpino Quem viu meu vlog lá em São Paulo Viu que eu provei Um chocotino Que fala, é chocotino É um caputino com muito chocolate Lá em São Paulo E eu amei Fiquei apaixonada Depois eu encontrei essa cápsula Numa loja aqui no Rio de Janeiro Mas que eu comprei o café pronto, sabe? E simplesmente tô apaixonada Então eu quero comprar essa cápsula E tô aqui namorando essas coisas na internet Mas eu tenho certeza Se vou comprar agora Então assim, nos próximos vlogs Vocês vão ficar sabendo Se eu comprei ou não A cadeira com certeza Eu não vou comprar agora Porque eu não sei como Que eu vou comprar a cadeira Sem sentar, sem experimentar, sabe? Enfim, já tô assim há meses Esses são os meus desejos Desse momento, entendeu? Uma cadeira de escritório E cápsulas de café Comentem quais são os seus desejos do momento E fiquei pensando Foi o tempo que eu ficava olhando o que? Maquiagem, né? Bolsinhas, looks Mas não Esses são os meus desejos de agora O Luiz mandou uma mensagem pra gente Pedindo pra gente vir aqui agora, ó Eu tô de casaco Tá de noite, tá frio E ele pediu pra gente vir aqui agora Pra gravar com detalhes Como tá a obra Pra ele ver, né? E gente, a gente foi atacado Sério, a gente foi atacado por um bicho Olha isso Que velho, nossa E aí eu vou aproveitar Vou mostrar pra vocês como que tá Porque de tarde eu não mostrei Porque tinha gente trabalhando aqui, né? Vocês viram Então eu vou mostrar Por que eu acho que a mansão está sendo destruída Então, gente, ó Tá assim E já tá assim há muito tempo E aí toda vez que eu venho aqui Eu fico achando que Nossa, estão destruindo a mansão Mas, na verdade Já estão colocando piso aqui, ó Já tem piso Isso aqui não existia Eu já nem lembro mais como era Eu tenho esse problema Quando as coisas mudam com obra Eu nem lembro mais como que eram Então isso aqui não existia Mas eu nem lembro Ah, lembrei Aqui tinha um negócio de fazer pizza Que a gente nunca nem usou E aí tem essa bancada agora Que é nova Então assim A mansão não está sendo destruída Porém É o que parece quando eu chego aqui Mas vai ficar bom Como eu falei Primeiro fica feio Pra depois ficar bonito Tchau 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 Tchau